Nesse vídeo, a gente vai falar sobre esse alicate da Channel Lock, eleito pela revista Times, New York Times, como o melhor alicate de corte diagonal de alavancagem simples, dentre 16 ferramentas escolhidas. A matéria vai estar disponível e o link para vocês. Uma pequena comparação que eu fiz dessas duas ferramentas aqui, comparando elas. São dois sistemas de alavancas diferentes. Uma é composta, ele é acionado pelo botão Power. Aqui o botão Power se aciona ele, ele vira um sistema muito parecido com o NWS Fellow, e aí aqui ele está normal. Então eu fiz uma comparação desse alicate da Viha, o Bicute, com esse da Channel Lock, esse modelo 338CB Cold Blue, que está disponível na TI. Tem um sistema XLT de alta alavancagem, aqui. Esse pivô é menor do que o pivô usualmente utilizado pelas outras ferramentas. É um pivô bem pequenininho. O metal é o 1080, já falei do metal, vai aparecer o vídeo bem aqui em cima sobre o metal dessa ferramenta, porque que eles utilizam. E a têmpera é a têmpera a laser. Dado uma têmpera a laser, poucas. Acho que só a fugia que tem aí a têmpera a laser. O resto é tudo têmpera por indução ao sistema faca e bigorna. Uma aresta é abaulada e a outra é afiada como uma faca. A faca e bigorna, ela se mostra mais eficiente no sentido de que, por exemplo, esse cabo de aço aqui, 2,5mm. E aqui você pode ver que aqui foi o teste da Viha, né? Ele, as cunhas, elas se encavalam. Inclusive, tem um vídeo muito interessante de um rapaz que ele fez aí de um alicate da Gedore, comparando com esse mesmo a ferramenta aqui. Mas não é defeito da ferramenta isso. Todos os alicates com as duas cunhas afiadas, pode ser que um ou outro se sobressaia, elas vão ter um pouco de dificuldade ou não vão conseguir cortar. Cortar na ponta, porque as duas arestas, elas se encavalam. As duas arestas, elas se encavalam. Se eu forçar aqui, ó. Elas se encavalam. As duas cunhas são bem afiadas. São duas coisas bem afiadas. E eu faço uma demonstração bem rápida. Claro que o sistema da Bicute, da Viha, Bicute, ele é mais, você tem mais facilidade de cortar, mas não fica tão atrás o sistema simples de alavanca com sistema XLT do alicate da Channel Law. Uma das coisas que eu gosto muito nessa ferramenta, e essa aqui é a mais antiga de todas, que até hoje está em perfeito estado, além do aço ser muito bom, um aço muito bom. Eu gosto muito desse cabo. Uma hora eu vou falar sobre isso, sobre essa curva aqui, que ela te dá uma força absurda. Você consegue desempenhar, otimizar a sua força pela simples disposição desse cabo. Ele consegue maximizar a força, o ângulo que é aplicado de cada dedo. Eu gosto, confesso para vocês, que eu gosto mais desse alicate do que esse aqui, que também é muito bom, se você gosta mais de conforto e tudo mais, mas que eu gosto mais desse aqui. E são as mesmas ferramentas, as duas são iguais. Esse aqui é o 338, esse aqui só tem esse cabo aqui, que eu diferenciar. Um cabo muito bem acabado, muito bem acabado. Então vamos dar uma olhada aí nesse vídeo bem rápido. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.